Aula de hoje, nós vamos falar sobre o chamado Teorema de Pitágoras. Olha só, aplicando o Teorema de Pitágoras no quadrado. Bem, para que eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse quadrado? No quadrado, eu sei que esse lado aqui, o lado aqui indicado, esse lado aqui tem tamanho L. Vamos aqui? Vou pegar aqui a caneta vermelha. Esse lado aqui é L. Esse outro lado aqui é L também. E o nosso objetivo é descobrir o valor dessa diagonal aqui, que eu estou chamando de D. Ok? Está vendo? Eu tenho dois valores e quero descobrir o terceiro valor aqui, que no caso é o D. Então, vamos lá. Sempre que eu for utilizar o Teorema de Pitágoras, o que é interessante? Você descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nesse caso aqui dessa atividade, o A é a diagonal, o A é o D. Quem é o B? O B é L. Quem é o C? O C é L também. Então, feito isso, qual que é o próximo passo? Agora, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, ok? Utilizando o Teorema, aplicando isso aqui no Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, vamos substituir. Substituir quem, professor? No lugar do A, eu vou colocar quem? O D. Então, vai ficar D ao quadrado igual. No lugar do B, eu vou colocar quem? O L. L ao quadrado mais, no outro, o L também. No lugar do C, o L. Beleza! Agora, qual que é o próximo passo? Presta atenção aqui, olha aqui, perde não. D ao quadrado, vamos somar os L. Eu tenho 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, então, vou ter 2L ao quadrado, ok? Agora, extraio a raiz quadrada do D. Então, vai ficar D é igual a raiz quadrada, é mais ou menos como, sempre eu estou falando de medida de lado, então, vou usar o valor positivo, tá? Então, daqui para frente, fica entendido isso. E aí, vamos continuar aqui, então. Olha aqui, raiz quadrada de 2L ao quadrado. Professor, como que eu calculo a raiz quadrada disso? Do 2, não tem como você tirar ele de dentro da raiz, tá certo? Mas o L ao quadrado eu posso tirar do dentro da raiz, por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, vou tirar o L de dentro da raiz e vai ficar apenas raiz de 2. Então, a diagonal de 1 quadrado é L raiz de 2. E isso vale para qualquer quadrado. O interessante dessa atividade é isso, entendeu, meu jovem? Que quando eu pedir para calcular a diagonal de 1 quadrado, não precisa você ficar usando o teorema de Pitágoras. Basta você aplicar direto essa formulazinha que nós acabamos de deduzir aqui. Olha lá, é D é igual a L raiz de 2, ok? Vamos voltar aqui. Eu acho que nós temos um exercício aqui. Olha só. Está na tela o exercício aí? Pensa aí um pouquinho. Bem, quanto mede a diagonal do quadrado abaixo? Professor, vou usar o teorema de Pitágoras novamente para determinar aí a medida desse quadrado. Bem, vamos lá, vamos observar aí. O que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver a diagonalzinha, não foi? Não acabamos de ver aí? Deixa eu dar um zoom aqui nela, na atividade. Beleza. Então, olha só. Está aí. Vamos aqui para o quadro aqui. Vamos aqui para o quadro. Então, você tem que... A diagonal D é o que você quer saber nessa tarefa. E qual que é a relação que você viu? Que D é igual a L raiz quadrada de 2. Então, para eu descobrir o valor da diagonal, eu preciso de quem? Do L. Está certo? E na tarefa, está dizendo aí que o L é igual a quanto? O L vale 8. O L vale 8. Se o L vale 8, então, se substitui. Diagonal é igual a L é 8. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de 2. E acabou a atividade. Não tem mais nada para fazer, ok? Então, é assim que eu faço esse tipo de atividade. Entendido aí, meu jovem? Vai escrevendo aí a nossa próxima aplicação. Olha só. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo equilátero. Bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Eu tenho esse L aqui, que é a hipotenusa. Eu vou chamar de A. Eu tenho aqui, esse aqui é um cateto. Eu vou chamar de B. E esse aqui eu vou chamar de C. É o outro cateto. Então, qual que é o próximo passo? É substituir esses valores em quem? Na relação trigonométrica. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Sempre assim, professor? Sempre assim. O A é L, então vai ficar L ao quadrado igual. O B é L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vai ficar 4, tá certo? Mais o C, que é quem? É o H, é H ao quadrado. E eu quero descobrir, eu quero isolar o H. Tá certo? Então, vamos isolar o H. Então, vai ficar H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos... Menos, eu vou passar esse aqui para o primeiro membro aqui. Então, vai ficar L ao quadrado menos 4. Ok? Eu passei o L ao quadrado menos 4 para o primeiro membro aqui e troquei eles de lado. E quando eu passo o L ao quadrado para cá, para o primeiro membro, eu tenho que trocar o sinal dele, então ele vem negativo. E o H é o permanecer aqui positivo e depois eu virei, por isso que ficou nesse formato. Agora, vamos somar esses dois aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. H ao quadrado é igual... Bem, como que eu faço para somar essas duas frações aqui, onde os denominadores são diferentes? A professora Priscila fez uma dica. Então, acompanha a dica dela lá, vou usar aqui. É assim, ó, multiplica cruzado aqui, ó. Vou até indicar aqui de vermelho. Qual foi a dica que a professora Priscila fez lá? Ela multiplicou esse vezes esse e esse vezes esse e depois multiplica esse vezes esse, tá certo? Multiplica cruzado assim. Vamos ver aqui, então, como é que fica. Tracinho da fração, sinal de menos aqui no meio. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 1, 4. Vai ficar 4L ao quadrado. 1 vezes 1, então vai ficar 1L ao quadrado. E 4 vezes 1, 4. Então, fica o 4 aqui embaixo. Ok? Então, H ao quadrado vai ser igual... 4L ao quadrado menos L, dá 3L ao quadrado. Sobre 4. E agora, eu vou extrair a raiz quadrada desses valores. Então, a altura vai ser raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O professor já fez isso aqui em um outro vídeo. Como que você extrai a raiz quadrada de uma fração? Você extrai a raiz quadrada do numerador e extrai a raiz quadrada do denominador. do numerador, só quem vai poder sair da raiz é o L. Então, vai ficar L raiz de 3. E aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Então, para eu calcular a altura do triângulo em função do lado, eu uso essa fórmula. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Está certo? Vamos verificar isso aqui no exercício, como que fica. Agora, está na tela aí. Em um triângulo equilátero, presta atenção que nós estamos falando de triângulo equilátero, ou seja, posso utilizar aquela ideia? Posso, né? Eu já sei que a altura mede raiz quadrada de 3 cm. Então, eu tenho essa informação, que a altura, eu sei que a altura é igual a 5 raiz de 3. E a pergunta é qual é o perímetro? Professor, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados do triângulo. Opa, se é a soma dos lados, então eu preciso saber quem é o lado. Entendeu? Então, olha só, eu preciso saber quem é o lado. Para eu saber quem é o lado, qual foi a fórmula que nós acabamos de verificar? que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Não foi essa a relação que nós encontramos? Nesse caso, eu tenho quem? Eu tenho a altura ou eu tenho o lado? Eu tenho a altura. Então, você substitui no valor da altura, ou seja, vai ficar 5 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. E agora eu vou descobrir o valor do lado. Então, esse raiz de 3 aqui com esse raiz de 3, eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar, né? Esse com esse. E esse 2 que está dividindo o L, ele vai vir para cá multiplicando. Então, vai ficar L é igual a 5 vezes 2. L é igual a 10. Observe que esse L, ele é o lado. E o exercício está pedindo o perímetro. Então, o perímetro do triângulo, vamos aqui, perímetro, vou chamar de P, porque ele é L mais L mais L, porque cada lado desse aqui é L. Ok? Então, a soma desses três lados eu termino o perímetro. Em outras palavras, perímetro, são quantos L? 3 L, 3 vezes o L. E eu descobri o valor do L, não descobri? O L vale quanto? Vale 10. Então, vai ser 3 vezes 10 e 3 vezes 10 é quanto? Então, o perímetro, nesse caso, é igual a 30 centímetros. Está certo? 30 centímetros. Esse é o perímetro desse triângulo. Ok? Está na tela aí? Então, é isso aí, meu jovem. Professor Henrique aqui na área, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar esse vídeo. e agora é fazer as atividades. Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto